Olá, censuradas! Eu sou a Vicky e hoje o vídeo vai ser um pouco diferente porque, mesmo que estou trazendo um tema conhecido aqui no canal, eu vou fazer isso em inglês. Calma, se você não fala inglês tá tudo bem, eu lhe agendei esse vídeo inteirinho, então é só ativar a agenda aqui embaixo no canto da tela, tá bom? Eu decidi fazer isso em primeiro lugar porque há cada vez mais e mais pessoas me assistem de outros países. Segundo, porque é uma maneira divertida para você aprender ou praticar seu inglês. Depois disso, é assim que eu aprendi, sabe? Você sabe, assistindo coisas que eu gostei em outra língua. E último, mas não menos, eu vi alguns projetos internacionais e eu acredito que isso será bom para todos nós. Com isso, hoje eu vou falar sobre algumas filmes de filmes de 2019. Então, deixe seu like e vamos lá! Antes de começar, eu só quero agradecer todos os nossos subscrevores e dizer que nós temos uma reunião fechada três vezes por semana, ok? Porque os vídeos saem todos os dias, sábados e sábados. Censuradas, que significa censurado, é um canal LGBT focado focado no conteúdo de lesbias que oferece lgbt-friendly tips sobre a viagem e a cultura. Além disso, eu produzo uma série lesbiana chamada Censuradas Reality Show. O link para a completa primeira temporada vai estar na descrição abaixo. Espero que vocês gostem! A primeira tip é chamada The Date, que fala sobre duas pessoas, uma noite e endless possibilidades. Released há alguns dias, o filme fala sobre duas meninas seeking amor no século XXI. Isso claramente significa que espalhe seu dedo na tela do celular. Lizzie e Olivia podem ser total opostas quando se trata de carreiras e dressagens. Mas eles têm uma coisa em comum. Eles ambos sejam bem no outro. O filme é uma produção independente que surgiu do filme de desatisfação com como as relações de lgbt-friendly são apresentadas na mídia. Então, ela decidiu fazer uma diferença e criar uma história que pode inspirar pessoas por mostrando relações saudáveis e positivas. Mas há mais! O plano é criar uma série de filmes de curto com o mesmo propósito. Agora, vamos falar sobre um filme de Netflix que vai aparecer em breve, chamada Elisa e Marcela. Essa é a história real da primeira esposa que se casou na igreja. o que só foi possível em 1901 porque uma das brides assumiu a identidade de uma desigualdade e se vestiu como um homem para desigualdade o prefeito. A relação entre as mulheres, que começou durante a escola, passa por muitos países, sempre full de obstáculos, twists e turnos, mesmo depois que se casaram. Porque, logo, o segredo veio à luz. E o filme mostra as consequências da morte. Detail Same-sex marriage was only legalized in Spain in 2005. The moving and romantic drama which was entirely shot in black and white is based on a book and was the first Netflix movie to compete in the Berlin Film Festival. Guys, there is a lot of interesting details behind the scenes that is really worth going deeper. A curiosidade is that the director said that she is very anxious for the film to arrive in Brazil. Which is my country because same-sex marriage is about to be banned here and she thinks that Elisa and Marcela can somehow help. If you want to stay inside the latest lesbian release, don't forget to subscribe and click on the bell to receive all the new videos, ok? Comment below what did you think about the movies and let me know if you live in a country other than Brazil. Soon I intend to make videos on other languages as well. Before you leave, follow me on Instagram and sign up for my other channel by clicking here. Bye-bye!